A cantora e compositora e também pianista Priscila Matos está preparando um novo disco. A obra é uma homenagem ao Nordeste e tem uma campanha no ar para financiamento do disco. A repórter Amanda Porfírio está com Priscila e traz mais informações para a gente. Boa noite, Amanda. Boa noite, Adinaldo. Boa noite a todo mundo que está acompanhando TV Notícias. É isso mesmo. Sexta-feira é dia de falar de coisa boa e de música boa especialmente. A gente está aqui com a Priscila Matos e o Reinaldo Júnior. E a Priscila vai contar um pouquinho para a gente de como começou esse interesse por música. Ela que está há 12 anos já nessa carreira. Como é que começou, Priscila? Boa noite, primeiramente. Como é que começou o interesse por música e essa trajetória de prêmios também, premiação que você recebeu? Na realidade, eu já estou na música um pouquinho mais. Eu comecei aos 9 anos. Meu irmão já tocava, então eu acabei seguindo os passos dele. E comecei a tocar na noite aos 14, mas profissionalmente mesmo, de viver apenas de música, foi há 12 anos. Certo. E qual foi a sua inspiração para começar na música? Quando é que você decidiu iniciar na carreira musical? Na carreira musical, eu acho que... Eu sempre quis, na verdade. A música, ela mexe muito com a gente, com os sentimentos, né? Então, essa coisa de viver com muita intensidade, então a música, ela ajuda a dar uma segurada nisso, assim, né? Nesses sentimentos loucos que a gente tem. Ótimo. E aí o segundo CD é Nordeste e Sangue no Coração. Por que decidir falar do Nordeste, não é? Na música. E como é que está sendo estruturado esse CD? O que é que vai vir de ritmos aí pra gente? É, Nordeste e Sangue e Coração é um disco que fala tanto da cultura nordestina, do que é se viver aqui na nossa região. Não só em Natal, né? Mas até porque eu já morei em outros lugares aqui do Nordeste. Mas também fala muito da cultura brasileira. Então, tem composições, tem sambas, tem jexás, tem forró, baião, xote. Então, tem músicas que falam sobre a capoeira, sobre o coco, sobre o Nordeste, sobre o samba em Natal. Enfim, é meio que nessa temática da nossa cultura mesmo. É, mas uma curiosidade. Você se inspirou em algum ou alguns artistas nordestinos também pra compor esse CD, né? Com a Alma do Nordeste? Acho que essa inspiração acaba... sempre tem, né? A gente sempre tem aqueles artistas que a gente segue, né? O Seu Valença, Gilberto Gil. Então, acaba tendo essas referências. Certo. E como é que você tá... Pra gravar esse CD, você tá realizando uma campanha, né? Online. Como é que faz pra pessoa que quiser ajudar a sua campanha? Fazer as doações, né? A colaboração, né? Que é uma coisa bem colaborativa. Explica pra gente. Isso. É uma campanha de financiamento coletivo na plataforma do Catarse. Vocês podem ver nas minhas redes sociais, Priscila Matos Música, no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Que tem um pouco... tem mais detalhes. Mas, resumindo, vocês conhecem a campanha, o trabalho, um pouco das músicas, das participações especiais. E as recompensas. Vocês podem... tem recompensas a partir de 15 reais até 2 mil. Então, você escolhe. Aí tem CDs, ecobags, botons, adesivos, videoaulas comigo de piano ou canto, bate-papo, shows. E... então, assim, dá pra dar uma olhadinha lá e ver um pouquinho mais com detalhes como funciona. Certo. Obrigada, Priscila. E você que quiser contribuir, né? Pra colaborar com a Priscila Matos e também com a Música Nordestina, Música Potiguar. É só entrar nas redes sociais e colaborar e contribuir pra isso. É com você, Edinaldo.